O Benfica dá-lhe a garantia, os outros clubes ninguém lhe dá a garantia. É evidente que o Benfica dá-lhe a garantia. É evidente que o Leeds United, ou o Newcastle, ou a Villarreal, ou outro qualquer. É isso que vai ser grande. O jogador conhece a categoria, aparece-me o Leeds United. Eu, se fosse jogador, também tem... Ah, a história, o futebol tem uma história, o Benfica tem uma história, o Leeds United tem história para cada dia, e teve-se expulsos das competições da UEFA, etc. O Benfica não, o Benfica quer-se-queira que não. É uma velha senhora, entre aspas, sem ofender ninguém. Uma velha senhora da Europa, quer-se-queira, quer-não. Do mundo. Ganhou duas Estados-Campions Europeus. Foi a mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco finais. Do passado dia dos meses, que são lá. Não se pode comparar o Benfica, nem com os Villarreal, nem com os Leeds, e o Benfica, ao Cavani, que está entre os quatro melhores marcadores, os melhores pontos da nossa zona do mundo, tem um lindicione aí para fazer um desenho. Com o Benfica era Cavani mais dez. E o Bairnico não é. É evidente que não. Mas é evidente que não. Tu não pode jogar os dois, o Cavani e o Levan D'Obson. É evidente que não. Ó Fernando, sabes bem que é evidente que não. Assim como no Paris Saint-Germain, não é Cavani mais dez. Está aqui o experto. O que é que tens a ser disto? Está aqui o experto da bola. Olhando sempre de números muito elevados, pelo menos para a realidade portuguesa, são sempre valores elevadíssimos aqueles que, se fizermos uma comparação com aquilo que o Cavani recebia, os tais 18 milhões, falou-se depois que estaria disposto a aceitar os 12, as negociações prosseguem, portanto calculo que esse valor possa ter tido alterações, mas, entretanto, falamos sempre do investimento, na ordem, podemos dizer, 30, 40 milhões por Cavani. Sabendo que o Benfica tem 100 para gastar neste mercado, são bem canalizados quase metade dessas vendas? Claro, acho que são. Acho que são bem canalizados. Tudo aquilo que eu... Tudo aquilo que eu... Diz lá a notícia que tens, vai lá, vai lá. Vamos lá, já está. Já está nos deixado também. Deve estar ali. Os bastelinhos. Lemos que vou... Já, senão. Ó Fernando, esta é para ti. Diz lá. O Cavani só vem para o Benfica se o Sporting quiser. Se o Sporting quiser? Se o Sporting quiser. O Sporting vai... Porque se o... O Cavani, peço desculpa, peço desculpa. O Sporting... O João Mário, o João Mário, só vai para o Benfica, peço desculpa. Eu não vou falar do Cavani. O João Mário, o João Mário, só vai para o Benfica se o Sporting quiser. Quanto é que o Sporting quiser? No contrato... No contrato, ovo, no contrato, acabei de te receber, no contrato de venda do Cavani, do João Mário, do João Mário, para o Inter Milão, está escrito. Na vigência do contrato, se o jogador quiser ir para o outro clube, o Sporting tem sempre direito de preferência. Portanto, o João Mário, se tiver uma proposta do Benfica, o João Mário está obrigado... O Sporting não tem dinheiro para pagar a ninguém, acho que vai ter direito de preferência. O Sporting está obrigado a informar o Sporting, e só se o Sporting disser não, portanto, o João Mário vai dizer que o Benfica dá-me estas condições, vocês querem igualar ou não, se o Sporting der as mesmas condições, portanto, o Sporting tem direito de preferência. Se o Sporting disser não, o João Mário pode ir para o Benfica. Isto é o que está no contrato. Posso fazer uma revelação? Força! Aqui é o seguinte... Isto está bom com as revelações. Força! Posso? Tu fico sentindo muito zancado quando alguém diz alguma coisa! Por isso, por isso, mas só para ti, mas aqui sozinho, se ninguém pode dizer nada, faz isso sozinho! Está muito bem na companhia... Não, vá lá! O Bob diz qualquer coisinho, tu robes qualquer coisa, tu vês logo uma cara, logo, logo... Parece que queres bater na sua... Vai, fala! Vai, fala! Força! Tu estás sistematicamente... Eu não estou sistematicamente nada! Sempre! Sempre, mas eu compreendo! Se queres falar sozinho, fala! É uma perturbação, compreendo quem não está sozinho, compreendo que a gente levanta-se para tomar um cigarrinho e tu fica sozinho. Uma relação que é esta. Provavelmente nunca ninguém terá dito isto. E eu estava na estrutura do Benfica como diretor de comunicação. Em 2004, recordo, o Benfica fazia 100 anos. O centenário acontece uma vez na vida. Treinador do Benfica, José António Camacho. Tinha, que não se concretizaram, infelizmente, na minha opinião, um plano A e um plano B. Eu, por uma questão de pudor, não vou dizer qual é o plano B. Mas digo plano A. Era contratar, por uma temporada, e dando, de facto, uma fortuna, Ronaldinho Goujo. Para o ano do centenário do Benfica. E, claro, o Ronaldinho Goujo, na altura, nem de propósito, porque tem uma grande similitude com o Cavani, estava no Parque de San Germán. Segundo José António Camacho, e bem, do meu ponto de vista, era um fator absolutamente fantástico de estímulo para os benficistas no ano do centenário. E teria, inclusive, retorno. Coisa que o Cavani, se não é um bocado mais difícil, eu dei conta a idade dele. Mas nós devemos também medir, muitas vezes, estas questões também. O que é que significa um jogador? Como eu digo, se ele marcar 40 golos, ao contrário do que diz o Fernando, só 20 jogadores em Portugal a marcar, exato, no campeonato, por esta ordem, Eusébio e Asalto, Fernando Gomes e Jardel. Portanto, não é uma coisa tão fácil. Estamos a falar em botas de ouro. João, vamos regressar ao tema Cavani, para já. José Luís deixou uma mensagem enigmática nas redes sociais, que poderá ter alguns detalhes sobre o que pode acontecer amanhã. Também hoje ficámos a saber que Gaitan, que chegou a ser apontado para o Benfica, vai mesmo para o Sporting de Braga. São temas que vamos falar a seguir uma curtíssima pausa. 5 minutos. Que diferença fazem 5 minutos? Fazem a diferença entre o mais ou menos e o perfeito. Entre o vai assim e o muito melhor. Fazem a diferença entre o suspirar e o inspirar. 5 minutos fazem a diferença entre o olá Maria e o uau Maria. Entre o mais um dia e o grande dia. Quando o dia te dá 5 minutos, faz a diferença. Aproveitas a gostar de ti. My Label. Love me. A sério que sabes como fazer videoconferências e não compras online? Nem através da app da Tenda Animal? Eles têm milhares de produtos e entregam ao domicílio. Faz download já. Preparado para o verão? Liberta a tua onda. E refresca o teu mood. Com o sabor irresistível a lima e limão. 7-Up Free. O sabor 7-Up sem açúcar. Vão sempre existir desafios. Se a caspa volta a aparecer, o Linic está sempre um passo à frente. Tecnologia de tripulação. Ajuda o corpabudo a acabar com a caspa de uma defesa por todas. Linic. Nada a esconder. Hoje, mais do que nunca, é fundamental ouvir bem. Faça um exame auditivo gratuito na Acústica Médica. Temos uma oferta para si. E se preferir, vamos à sua casa. Ouça ao Goxa. Ligue já 800-500-222 e melhora a sua audição. Vai ficar a ouvir bem. Chance Plus. O seu intermediário de crédito. No continente, os preços são sempre baixos. E esta semana não é exceção. 60% de desconto direto. Nos detergentes para máquina de roupa a seguir. E 40% de desconto direto. Em todos os desautorizantes. O que rende é ir ao continente. Pai, desta vez senta ser cool. Pulo o suficiente. Seja qual for o seu caminho, ele começa dentro de um golfe. Novo Golfe. Onde a vida acontece. A partir de 24.900 euros. Volkswagen. Entre numa onda de novos jogos. Todas as quintas-feiras. Com as estreias casimusalverde.pt Este fim de semana na RP, não percas os descontos cardantes até 40%. Em smartphones, TVs, informática, pequenos e grandes eletrodomésticos. Na Rádio Popular. Vão sempre seguir desafios. Se a caspa volta a aparecer, o Linic está sempre um passo à frente. Tecnologia de tripulação. Ajuda o portabundo a acabar com a caspa de uma defesa por todas. O Linic. Nada a esconder. Com o Multiplus, aumentamos nossos ganhos reales até 50%. Limpito, limpito, limpito. Senhorita Sabregas. Oh, Raminques, porquê estás a falar em espanhol? BadClick. É tudo teu. Liga-te ao melhor do verão. E para os clientes nós, o verão é ainda melhor. Chegou o especial Clientes Nós. Com grandes descontos todo o ano em smartphones e muito mais. Aproveita o Samsung Galaxy S20 por menos 180 euros. Nós. Vamos ficar ligados. E não há nada como o amor de verão. Descobrou-se-o na Feira de Verão do continente. Para poupar em tudo, menos no sabor. O que rende é ir ao continente. Foram precisos mais de 50 anos para aqui chegar. Mas os anos por si só não significam nada. O que conta realmente é a vida que lhes damos. E são mais de 50 anos de muita vida onde aprendi a cuidar de mim. Sinto-me bem quando cuido de mim. Hidrolacte. Sinta-se feliz na sua pele. Já está a descontar. O Tic Tac da Vortan passa a correr com os melhores descontos em tecnologia. Se fores rápido, ainda apanhas o tablet Huawei MediaPad T5 por 159 euros. Vortan. O nosso forte é o preço. Para sentires toda a adrenalina da alta velocidade, podes sentar-te aqui. 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 Ou aqui. Slot Races BetClick. Três corridas diárias em slot machines. Com três vigorosos em prémios por dia. E mais de 40 mil para os mais rápidos. BetClick. É tudo o teu. Você está aqui. Esconline.pt Linicman. Shampoo de uso diário. Zé Luís não vai estar na final da Taça de Portugal entre a Benfica e Futebol Clube do Porto. Segundo o resolu próprio nas redes sociais. Através de uma mensagem no Instagram, o avançado Cabo Verdeano assumiu que não estará em campo a ajudar os companheiros, mas que ficará a torcer de fora. Na mesma publicação, o Camisola 20 do Futebol Clube do Porto deixou uma mensagem enigmática. Não vou estar presente no campo para ajudar os meus colegas, isto estou a citar, mas estarei para os apoiar. Fiz parte dessa caminhada, querendo ou não. Esta última parte, Jorge, um pouco enigmática. Querendo ou não. Querendo ou não deve ser da parte dele, certamente, não é? Ele deve estar querendo ou não. Ele pode não querer, se calhar não quis. Se calhar a nos preferiu estar a dançar com a mulher, em determinadas alturas. Parece-lhe a culpa ou o apontar responsabilidade à obra? Isto temos que lhe perguntar a ele. Agora, daqui, eu ponho as minhas mãos no fogo pelo Sérgio, que só o punha se tivesse em condições. E isto é uma falta de respeito que ele está a ter ao grupo de trabalho e ao Sérgio Conceição. Foi o jogador dele. Foi o jogador dele. E houve jogadores que já foram punidos, porque tiveram aqui e acolá, que não conheciam o Sérgio, não conheciam o que era o conceito de Porto. José Luís conhecia. Conhecia o Sérgio, conhecia tudo. Isto é uma falta de respeito. Mas estas coisas até sabem bem nesta altura, porque até unem mais o grupo de trabalho. É que quem não conhece o Porto acham que isto... Pá, estas coisas, isto vai... Isto é um cravo. Não, isto não é cravo. Isto são flores que estão a dar para a equipa se unir mais, porque é uma falta de responsabilidade de um jogador, que antes de uma final, que mete uma coisa destas. Tinha que estar, não foi convocado. Se calhar não treinou bem. Se calhar não tem rendido. Se calhar, se calhar. E ficou de fora. Não tem que o fazer. Fica em casa com a mulher que dança, aprenda a dançar. Podem fazer danças de verão mais tarde ou mais cedo. Aqui e acolá. Os dois sigam a sua vida. João Malheiro, uma mensagem algo estranha, esta última parte. Leis como um meia-culpa, a mesma pergunta que fiz ao Jorge. Leis como um meia-culpa porque ele diz querendo ou não, ou como uma mensagem para alguém, neste caso seria, penso eu, treinador, que é quem escolhe. Bom, é um pouquinho enigmático, não é? Agora permite, desde logo isso, várias leituras. Portanto, em termos de grupo, estou de acordo com o Amaral, em termos de grupo, não é bom. Mas também concordo que os que estão perante uma situação destas, a vontade será maior. Aí acredito, essa cultura existe no Futebol Clube do Porto. E quando não existiu, o Porto perdeu sempre. E, portanto, quando houve franjas significativas a não seguirem essa cultura, o Porto baqueou. E, portanto, aí estou de acordo. Agora, também não posso deixar de sublinhar o seguinte, quer dizer, dizem-se ou tecem-se loas ao Futebol Clube do Porto, a equipa que tem justamente esta cultura muito arreigada e tal. Pronto, veja-se, na KG, mas já lá iremos certamente. Agora, Zé Luís, quer dizer, já estamos a voar no porão. O que é que lhes passou, Zé Luís? Oh, Fernando, mas estás a dormir? Não, o que é que lhes passou? Então, não leste? Não está convocado? Não ouviste o Amaral? Não me estás a ouvir? Não está convocado? Mas o que é que o homem fez? O próprio jogador diz que não estará. Fez essa revelação. Sim, mas pode estar a leijar ou não? Pode-se ter lesionado? Mas pode-se ter visto assim? Não, está bom. Não vejo... Na tua opinião não há nada de estranho, nem nada de... Tu achas que é a maneira de... Pode-se ter lesionado no treino? Não pode estar ao pé dos companheiros? Estamos aqui a... Eu não gosto muito de especular, mas estamos a especular uma coisa do quê? Sabe-te o que é que se passou para o rapaz? Estamos a tentar perceber a última frase do Zé Luís, querendo ou não. Querendo ou não? Fiz parte desta revelação, querendo ou não. Onde é? Mas pode-se ter aleijado e ele queria estar lá e ele aleijou-se e não está lá. É uma falta de respeito aí. Não entendo o que o Zé Luís está a dizer. Mas se fosse esse o caso, também pode ser esse o caso. Pai, custa-me a crer com o jogador, com este rapaz agora, sabendo, ainda para mais, o que tu estás a dizer, conhecendo o Sérgio, que vá, sei lá, para a noite ou alguma coisa qualquer, mas já está tudo fechado. Mas não estamos a especular assim. Eu sei, estou a perceber. Na frase, fiz parte desta caminhada, querendo ou não, das duas uma, está a dizer que não quis fazer parte desta caminhada, mas que não quis que fiz parte desta caminhada. Eu não vejo assim, dessa maneira, desculpa. Se eventualmente for por essa perspectiva, que também pode ser, pode ser, pode ser... Opção, opção, qualquer coisa. Nem a culpa, em relação àquilo que eu disse anteriormente. Não, não, pode ser opção. Agora, agora, se alguém faz este tipo de post, também é capaz de acrescentar, infelizmente lesionei-me e não consigo ir nesta caminhada até ao final. Por exemplo, não deixa as coisas no ar. Isso é tudo muito objetivo. Até porque, certamente, vamos tentar, estamos a tentar neste momento, apurar mais detalhes sobre esta ausência agora revelada de Zé Luís, mas para já, Otávio Lopes, falámos já e dissemos aqui em Alerta CM que João Mário Elvo, do Benfica, tens mais detalhes? Se o Inter, que isto passa pelo Inter, o jogador do Inter, se o Inter vender o jogador ao Benfica, ou passar o jogador para o Benfica e não disser nada ao Sporting, o Sporting tem de receber 30 milhões de euros. Estes são 30 milhões de euros, é a verba que está no contrato que o Sporting afirmou com o Inter. Se o Inter quiser vender o jogador para o Benfica e não disser nada ao Sporting, 30 milhões de euros. Mas o Sporting não pode dar esta transferência? Não. O Sporting pode igualar a proposta que o Benfica fizer, é isso? Exatamente. O Sporting tem direito de preferência, na vigência do contrato do João Mário com o Inter, tem direito de preferência em relação ao João Mário. Se o João Mário ou o Inter quiser vender o jogador, seja para onde for, o Sporting tem de ser contatado. Se o Sporting não for contatado, são 30 milhões de euros que o Inter tem de pagar ao Sporting. Portanto, devo acrescentar outra coisa. Aliás, há pouco tempo o João Mário deu uma entrevista a dizer que tinha uma cláusula antirrival. O próprio João Mário deu uma entrevista onde falou nisso e que não lhe permitiria regressar a Portugal. Só que estamos a falar do Benfica e tudo se conversa agora. Se o dinheiro que o João Mário, que o Benfica eventualmente der ao Inter pelo João Mário e o ordenado que o Benfica der ao João Mário, se o Sporting anda para aí a gastar dinheiro nos jogadores que ninguém conhece, porros, fedales e nem sei lá mais o quê, se houver a possibilidade de o jogador vir para o Sporting dentro das possibilidades orçamentais do Sporting, é evidente que o Sporting aí comete um erro de todo o tamanho. Mas é uma coisa, o que ele ganha atualmente, o que ele ganha atualmente, é impossível para o Sporting, vocês vão lá isso, ponto. É verdade. Mas o que interessa é aqui, se não disser nada, são 30 milhões de euros que tem para cá. Há muito tempo. Falá-me com ele. Há mais tempo. Fernando, portanto, se o Benfica fizer uma proposta, achas que o Sporting, para evitar que o João Mário vá para o Benfica, não vai tentar fazer um esforço para garantir o jogador, igualar a proposta que o Benfica fizer? Eu acho que o Sporting tem problemas mais que suficientes, tem tanta coisa para resolver do que estar a preocupar com o João Mário, porque o Sporting não tem, acho eu, não tem, mas já havia tanta coisa ali, dá-se 10 milhões para um treinador, se calhar não tem capacidade para o João Mário e não quer gastar esse dinheiro, pelo menos eu, também tinha para pagar o Rubino Amorim, não pagou. Agora, acho que, não me parece, não me parece, para o que o Otávio está a dizer, mas já não me acredito que o Inter de Milão vendesse o jogador ao Benfica, sabendo... Não, eles só querem vender. Não, mas sabendo sem dar cavaco ao Sporting. Não, 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 é obrigatório. É obrigatório. Tem que dar. Não me acredito nisso, que isto era completamente uma loucura. Agora, o Sporting igualar, se ele viesse para o Benfica, igualar o que o Benfica podia lhe dar. Não me acredito, minimamente, que o Sporting criasse algum problema. Acho eu. O Sporting não cria problemas a ninguém, mas vai estar a meter mais nisso. Alguma coisa, há um jogador que o Sporting, que agora vem para as notícias, que o Sporting anda atrás, o Sporting produtou o Vertonghen, não é? Quem? O Vertonghen, do Tottenham, se não me engano, que o Sporting andou lá a ver. O Vertonghen não ganhará muito mais que o João Mário. O quê? O Vertonghen, o central do Tottenham, se não me engano, o central do Tottenham, que o Sporting anda aí a ver se, portanto, uma reedição de Mathieu, percebes? Portanto, o Vertonghen não ganhará muito menos do que o João Mário. Para ter que estar mais em retino, nem vem deste voto. Tom Malheira, há pouco falaste de, de facto, estarem a ser apontados vários ex-jogadores de Jesus, sobretudo era Sporting, para agora para o Benfica. Em termos de estratégia, não é uma estratégia acertada, ou seja, o técnico vai ter pouco tempo até à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Aparentemente, a equipa do Benfica vai sofrer uma revolução em termos daquilo que é o plantel, pelo menos com vários nomes a serem apontados. Não faz sentido que Jorge Jesus queira trazer os jogadores que conhece bem, saiba o que é que podem render, para que este processo de integração seja mais rápido? Todo o sentido, mas eu nunca disse o contrário. Nesse aspecto eu subscrevo inteiramente. Então, é treinador, já os orientou, trabalhou com eles. Se sabe, digamos, de cor e salteado o que fazem e o que não fazem. Portanto, tem condições, digamos, excelentes para se pronunciar sobre eles e para os trazer, se for, o seu entendimento, se houver capacidade do clube para... O que é aqui de estranhar, ou não, é esta brutalidade, não é? Até, já vi nas redes sociais, a gozarem com isto, por três ou quatro camiões tiros, cheios de jogadores, com o símbolo do Benfica, tudo a caminho do Seixal e tal. Porque, de facto, já vamos em cerca de 40 jogadores ligados ao Benfica. O problema é que a comunicação social liga ao Benfica. Agora, algo acertará seguramente em um, dois, eventualmente até em três. Eu não estou a dizer que não, se calhar não faço ideia. Agora, são demasiados. A minha indignação, de alguma maneira, tem a ver com isso. Quanto ao resto, o que tu dizes, eu subscrevo... Tu dizes, perguntas, não é? Eu respondo, sim, naturalmente, mas isto parece-me uma resposta óbvia. É evidente, conhecendo o jogador, por maioria de razões, isto é, com certeza. Muito bem, Jorge Jesus, que é o novo técnico do Benfica, mas ainda não foi apresentado oficialmente, mas já a data para essa apresentação será na próxima segunda-feira à tarde, que essa apresentação vai acontecer. O técnico estará no Seixal e, tudo indica, será oficialmente anunciado como técnico dos encarnados a partir das cinco da tarde desse dia. Jorge Jesus já está a preparar a nova época do Benfica, desde que chegou a Portugal. A viagem aconteceu no passado dia 21 de julho. Já foi mesmo elaborada uma lista de reforços que o técnico quer na luz. Cabe agora ao Luís Filipe Vieira garantir a contratação destes jogadores. Entretanto, ainda há uma final para disputar. Ruben Dias garantiu que o plantel ainda não pensa em Jorge Jesus. Na divisão da final da Taça de Portugal, o central disse, e estou a citar, o nosso ministro é Nelson Veríssimo, é sim que vamos disputar a final. Ruben Dias garante estar motivado para o Clássico, o Porto, e garantiu que o plantel quer levar mais uma taça para o Museu do Clube, para o Internacional Português, a má fase do Benfica já passou. Ainda não pensa o plantel em Jorge Jesus, Otávio, mas certamente o técnico estará de folha e caneta na mão a assistir ao jogo ou não? É evidente, é evidente. Jorge Jesus é um homem do futebol e com certeza terá passado os últimos tempos a ver vídeos do Benfica, vídeos dos jogos do Benfica, aqueles que correram bem, aqueles que correram mal, e com certeza que nesta altura já terá uma lista de jogadores do atual plantel do Benfica que gostaria de contar. Com certeza, os jogadores do Benfica, por muito que digam que o nosso mistério é o Veríssimo, é evidente que o mistério é o Veríssimo, os jogadores do Benfica têm de estar, quer se quer a quer não, bastante pressionados porque têm um treinador do dia-a-dia e têm outro em casa a ver tudo e mais alguma coisa, a perceber se eles têm ou não têm valor para continuar no Benfica de Jorge Jesus. E este jogo da taça é importante nesse sentido? Ou seja, poderá haver aqui alguns jogadores que Jorge Jesus poderá estar a ponderar se fica ou não? Este jogo terá peso ou nesta altura já é, nesta fase já não é tão importante? Por exemplo, estávamos a ver há pouco aquilo que chegou a ser falado, situações deste género poderão interferir na opinião de Jorge Jesus? Não, isso é um erro, aquilo é um erro normal, foi um erro que quase custou um golo ao Benfica, mas é um erro perfeitamente normal. Agora, é evidente que os jogadores amanhã vão entrar pressionados dentro de campo, vão estar muito mais pressionados do que o Futebol Clube do Porto, é evidente, o Futebol Clube do Porto, e essa pressão do Benfica poderá fazer com que o Benfica arranque para uma boa exibição, porque os jogadores, com o Jorge Jesus por trás, a ver o que é que eles estão a fazer, têm de dar o melhor que eles têm, não pode acontecer como aconteceu em alguns jogos, em que perdiam a bola e não recuperavam rapidamente, em que iam para o ataque e falhavam muitos passos no ataque, eles têm de provar a Jorge Jesus, aqueles jogadores que vão jogar amanhã e os que entrarem, etc, etc, que têm lugar no Benfica de Jorge Jesus, como eu estava a dizer, uma coisa é o Benfica de Jorge Jesus, outra coisa é o Benfica de Laje, é o Benfica de Rui Vitória, com o Benfica de Jorge Jesus, a interferência no balneário, a interferência na equipa, entre as sugestões veladas e não veladas, com o Benfica de Jorge Jesus não há nada disso, portanto, os jogadores têm de perceber que, aqueles que lá estão, que conhecem Jorge Jesus, sabem muito bem como é que é Jorge Jesus, e sabem que com o Jorge Jesus não pode haver qualquer tipo de facilitismo, e é evidente que amanhã, e vou-me repetir, têm de mostrar que têm o valor para jogar no Benfica de Jorge Jesus, que é muito diferente do Benfica de Laje e do Benfica de Rui Vitória. Isso é um fator de motivação ou de nervosismo extra, João? Não, eu creio que será sempre de motivação. Permite-me só, são mesmo 30 segundos para voltar atrás. Uma entrevista é, portanto, do João Mário, e, portanto, vale e vale muito. É verdade que não é recente, mas reporta-se aos últimos anos de contrato, e diz João Mário, contactos de Portugal não interessa. Tenho uma ligação muito forte ao Sporting, e também uma cláusula que não me permite voltar a Portugal para outra equipa que não o Sporting. O Otávio referiu também a essa mesma entrevista e a abordagem a essa cláusula. Certo, mas então não há mesmo qualquer possibilidade. Não é o problema de ser contactado o Sporting, ou não ser contactado o Sporting. Se há a possibilidade do Cavani jogar no Benfica, porquê é que não haverá a possibilidade do João Mário jogar no Benfica? Se o Cavani tem alguma cláusula de rivais? Não, não tem uma cláusula, mas ganha muito. O Otávio explicou desta cláusula. O que o Otávio quer aqui dizer é que não pode, até neste próximo ano. Eu vou repetir, deixa-me repetir isto. Enquanto jogador do Inter, se o João Mário quiser ir para o Benfica, o Inter pode. O Inter tem de avisar, ou houve, eu mostro o contrato, tenho aqui o contrato se quiseres. O Inter tem de avisar o Sporting. Se o Sporting não aceitar as condições que o Benfica dá ao João Mário, ou ao Inter, o jogador pode ir para o Benfica. Desculpa, mas não é isso que ele diz. Uma coisa é o que ele diz, outra coisa é o contrato. Eu tenho aqui o contrato. Para simplificar o contrato, não será até uma cláusula anti-rivais, mas um direito de preferência do Sporting. Ou seja, o Sporting está sempre de igualar uma proposta dos rivais. Mas então, para que esse direito de preferência? Para quê? Quer dizer, sabendo-se que basta dar mais um euro e vai para o Benfica. E não para o Sporting, quer dizer, não é que não faz sentido. Não, 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 desculpa. Para os anti-rivais faz sentido. Não, não, não. Agora o direito de preferência. É isso que está no contrato. É isso que está no contrato. Mas faz sentido, claro. Então o Sporting fez um péssimo contrato. Pede desculpa. Não, 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 desculpa. O que é que aconteceu com o Gabigol? Como é que foi a situação do Gabigol? De onde é que veio o Gabigol? Foi do Inter. Como é que foi? Veio. Como é que veio? Vendido? Não. Impestado? Pode vir impestado. Ah, bom, isso já seria uma possibilidade. Está bem, mas... Está feito. Está feito. Agora não sei no clausulado... Gabigol é igual. É igual. Não sei no clausulado justamente... Impestado no Inter. É um mito que o Sporting tenha a cautelar dos seus interesses se no clausulado permite a modalidade empréstimo para Portugal. Porque ela tem que estar na Rússia. Tem que ler o contrato atrás. Mas então é. O Sporting tem direito de preferência. Estando o jogador vinculado ao Inter, o Sporting tem de ser informado das condições em que o jogador seja cedido a outro futebol. Não, 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 não. Em princípio... Tem que ler. Ah, mas essa aqui é a parte mais importante. Eu vou ler. Muito bem. Mas essa é a parte mais importante. Muito bem. Enquanto o Otávio... Eu respondo. Não é a questão. Procura por mais detalhes para podermos também... Uma final da taça. É sempre uma final da taça. Com público, sem público. Será a primeira vez sem público. Mas seja em que contexto for, é sempre uma final da taça. Posso já responder. Força. A cláusula... O direito de preferência tem a ver com empréstimos e vendas. Então? Se o jogador for emprestado pelo Inter ou Benfica, o Inter tem de informar o Sporting das circunstâncias dos valores envolvidos no contrato. Se o Sporting das quiserem ser Sporting... Um cêntimo, pode. Não, não é assim. O Benfica... Não, não é assim. É assim. O Benfica, imagina, o Benfica dá 10 milhões ao Inter. Quero comprar o jogador por 10 milhões. Não, não. Empreste. Não, não. Empreste. Empreste. Querem emprestar e o Benfica está... E exige por empréstimo 5 milhões. Sim. O Inter fala com o Sporting... Olha, temos aqui uma proposta do Benfica... Não é de boca. É papéis. Papéis. Temos aqui uma proposta do Sporting, do Sporting do Benfica, em que quer o empréstimo do nosso jogador por 5 milhões de euros. Vocês igualam isto ou não? Se o Sporting disser que não, o jogador é bom e fica. E achas que consegue... É assim. É assim. É assim. É assim. A gente gasta 6 meses no Rosi e também tem que trazer o jogador. É assim. Ou melhor, é assim. Mas pergunto, o que é que vale isso? Diz-me, tu tem que ser prescrito. Tem que ser prescrito. Eu escrevo isso até meio minuto. Mas se o Sporting disser assim, igualamos esta proposta, o jogador vai para o Sporting. Vai ser o jogador que quiser. É evidente. É evidente. É evidente. É evidente. No fundo não vale nada. É isso que eu quero dizer. Não vale nada. Mas é isto que está no contrato. Não vale nada. Está em inglês. Lohan ou transferência. Aqui não vai sempre no Sporting. E essas condições foram iguais. O Sporting tem sempre direito de preferência. Tem sempre direito de preferência. Fiquem então esclarecido também a questão do empréstimo. Se for cláusula mesmo a ter rivais, vale. E agora acrescento o que é que está no outro ponto. É o ponto 2.7, se não me engano, do contrato. Se o Inter não enfrentar o Benfica, como eu já disse aqui, 30 milhões para o Sporting. Se calhar o João Mário não vai. E portanto, este esclarecimento... Enfim, nós estamos esforçados. Agora eu faço jornalista. Pergunto-te a ti como Benficaista. Se o Inter te dissesse assim, eu empresto o jogador, mas paga uns 5 milhões. Tu aceitavas ou não? Dependia. Não sei que verbo é que eu tenho disponível para comprar os jogadores. Dependia das posições. Não dava 5 milhões por empréstimo do João Mário? Vamos lá ver. Já aqui dissemos, e o Fernando Nisso concordo com o que ele disse, estamos a falar de um grande jogador, um jogador de seleção, campeão da Europa, com certeza. Portanto, nada contra o João Mário, pelo contrário. Agora, eu não posso responder assim de ánimo leve. Quer dizer, depende do que tenho. O treinador é óbvio, mas agora parece que sou eu o treinador. Sendo eu o treinador, diria, quero saber que verbo é que tenho disponível para aquisições. Quero, por outro lado, tentar perceber se o João Mário me resolva um problema de forma efetiva ou não resolve-se naquela posição. Oh, melhor, eu respondo de outra maneira. Se tenho prioridades ou não tenho prioridades. Eu respondo de outra maneira. Outras ferramentas. Se o Inter fizesse a proposta ao Benfica, 5 milhões por empréstimo do João Mário, eu suposto que o Jorge José, já, hoje. Olha, eu digo como se pode pensar. Putece-se a direção do Sporting, estes jogadores que saíram, alguns, os Adrianes e os Slimanes, faziam tudo para os trazer. Há uma coisa que eu tenho a certeza. Tudo para os trazer. Em vez de estar a gastar dinheiro em batanetes, que é o caso que eu tenho a certeza. Há uma coisa que eu tenho a certeza. Pelo menos isto, sabes o que é que se usa. Isso é que me dá, enquanto Benficista. Mas juntas aqueles todos que o Sporting gasta montes de dinheiro com salários mensais, mensais, e tu sabes, a gente pode dizer, mas demorar não é um nem dois, são 20. 20. 20 ali para fora. Mas ainda tem mercados lá fora. Está bem, mas também estão naquela fase. Já agora, deixa-me só lembrar uma coisa que há bocadinho estava para falar e depois não falei. Atenção às clausas antirrivais. Todos os clubes praticamente as fazem. Todos. Mas o Sporting fez isto com todos cinco, foi o Bruno Carvalho de São Paulo. Todos. Mas atenção que a FIFA... Já teve problemas com a FIFA. Já houve problemas. Acho que está mal feito. Acho que está muito mal feito. Problemas graves por causa disso. Não faz sentido nenhum. Eu dou-vos o exemplo... Não faz sentido. Não faz sentido. Eu dou-vos o exemplo de Portugal. O futebol não é propriamente um mundo à parte. Portugal tem, no plano laboral, tem leis. É isso. Existe uma coisa que não se pode impedir. Não faz sentido. Não faz sentido. É verdade. Embora, até neste meio, e aqui profissionais deste meio, a tempo inteiro, temos aqui a nossa Andreia, mas também há, no domínio do audiovisual, cláusulas antirrivais. Também existem. E, do meu ponto de vista, são inconstitucionais. Sim. Há quem defenda isso. Há quem defenda isso. Não faz sentido. Mas, vamos ver, vamos... Para concluir apenas isto. Portanto, com o Jorge Jesus a ver ou não ver, os jogadores ficam mais nervosos ou mais estimulados. Na minha opinião, mais estimulados. Posso fazer uma coisa sobre o senhor? Mas a própria final da taça que estimula os jogadores. Mas isto é valente para o meu bem-fica. Como é valente para o senhor? O Jorge trabalhou com o Jorge Jesus. Eu fui treinado por Jorge Jesus. Gosto muito de Jorge Jesus. Tenho a certeza de uma coisa. O Jorge Jesus sabe os jogadores que querem e não diz nada a ninguém. A ninguém. Esqueçam-se lá disso. Não há ninguém que sabe. Não deixem-se dos hoje, daquele. E disseram que as fontes e que as trapalhice treta. É ele, quando ele agarraram nele-se. Jorge, é mau mentir. Chegou aqui, estão aqui os jogadores e acabou. Não deixem-se lá de fontes e mais fontes. E que já falaram com o outro e com o outro. Com quem não deverá discutir os reforços do Benfica é com Pinto da Costa, apesar da amizade que o Zuno, presidente do Futebol Clube do Porto, falou precisamente sobre esse tema e entrevista ao jornal O Jogo. Pinto da Costa foi questionado sobre a relação que tem com o técnico do Benfica. Garantiu que vai continuar a ser amigo de Jorge Jesus. Sublinhou também que ambos sempre conseguiram colocar de lado a rivalidade que os tem separado ao longo dos últimos anos. Pinto da Costa falou também sobre a contratação de Jorge Jesus. Foi nesse contexto e quando confrontado com a cobertura mediática do título dos dragões que o presidente portista disse que esse mesmo título provocou muita azia. Otávio, está aqui Pinto da Costa a dizer que a chegada de Jorge Jesus de alguma forma ofuscou o título do Futebol Clube do Porto. Foi coincidente com o fato do Futebol Clube do Porto conquistar o título. Foi coincidente só. Eu só não percebo porque é que Jorge Pinto da Costa, que há muito que eu defendo já devia ter saído do Futebol Clube do Porto, depois da vergonha que foi para um dos clubes mais laureados da Europa. A vergonha que foi o apito dourado. O senhor Pinto da Costa devia ter saído logo, deixado. E agora não adianta ao Futebol Clube do Porto dizer que foi alivado de tudo e mais alguma coisa. Isto não adianta rigorosamente nada. Basta ir às escutas do apito dourado para ver a pouca vergonha que foi o Futebol Clube do Porto durante anos e anos no reinado de Jorge Jesus de Pinto da Costa. Eu só não entendo é porque é que o Jorge Pinto da Costa, quando tem dado uma entrevista, fala do Benfica. Porquê é que eu falo só do Porto? E digo isto para o Pinto da Costa, para o Vieira, quando falar de uma entrevista, falar do Porto, seja para quem for. É uma pergunta que não sei se o Jorge Amaral para a qual tem resposta. Fala do Porto, fala do Porto. Deixa lá o Benfica, o Sporting em Paz. Fala do Porto. Eu, quando for o teu funeral, vou-te pôr lá a bandeira do apito dourado. Vou-te lá pôr um apito dourado lá dentro. E dos meios. E dos meios. E dos meios. E dos quinhentinhos. 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 É que infelizmente o Porto está. É a única coisa que tu vives é disso. Deu anos e anos ando um pouco entido na lama até a ponta dos cabelos. E depois 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 do que te interessa. E depois depois do que te interessa. Eu falo todos. Só falo de todos. Daquilo que não te interessa deixa de falar. Todos. Ó Jorge, sabes muito bem. Cada vez que eu falo do apito dourado, falo dos meios. A língua, a tua boca, muitas vezes, delas vais morder a língua, muitas vezes. Vais morder a língua, muitas vezes. Ó Jorge, acontei-te o seguinte exercício. E mais do que isso. E mais do que isso. Que vais ouvir as gravações do apito dourado, do pinto da costa, do aerolárico. Sim, e já não ouviste as gravações, né gente? Vira à direita. Já não ouviste a casa mais à frente. Sim, e então. E eu já contenei essas coisas. Pronto, Jorge. Entende? Ainda bem, Jorge. Agora, daí até ao ponto de tu pôres num extremo uma equipa que andou a passear na Europa e que ganhou tudo na Europa, também vai cumprir-te a hora. É uma questão de princípio. Mas contra um presidente de um clube que vai ao clube na arma. É que tu não morderes. É um presidente de um clube que mostra aquilo que pode haver problemas. Não mordas tanto a língua. Mostra as gravações. Morderam a língua, mas já ouvi-te as gravações todas? Todas. Todas as gravações. Tirando aquelas coisas. É que eu não ouvi. Mas já ouvi-te uma outra coisa. Todas. Está metido Vieira, está metido Pinto da Costa. Estão todos gentis. Não é bem que agora acrescentaste mais qualquer coisa. Agora estou a acrescentar as coisas. Há pouco a pouco tu vais... Estamos a falar do Porto. Não mordas muita língua para não teres problemas. Porque a gente quer-te aqui todas as festas. Estamos a falar do Porto. O que é que eu te queria dizer? Também está metido numa gravação. Mas em que é? Sim, vou falar numa gravação. Eu explico-lhe. Numa gravação. Vamos falar numa gravação. Vamos falar na hora de a final da taça. Agora vamos para a 24. Agora para a 24. Vamos só para a 24. Eu estava a dizer que está na gravação do Epitão. Muito bem. Se perguntaste-te uma coisa, voltamos para Deus. Vamos falar do Calabote. Vamos falar do Calabote agora. É do Calabote. Não está. Não está. Queres falar do Calabote agora? Vamos andar para trás. Calabote. Sim, sim. E outras coisas. Não está. Não está. Falamos agora de outra coisa porque o Flamengo disse agora que o Benfica, a impressa brasileira, diz que o Benfica não pagou a tempo e horas a transferência de Jesus para o Benfica. O nosso mentirista já, neste momento. Até a questão do Flamengo ficou resolvida hoje. A questão do Flamengo ficou resolvida hoje. Também há os jornalistas no Brasil a dizer o que quiserem e lhe apetece. E, portanto, só a partir de hoje é que ficou resolvida a questão do Jorge Jesus, só hoje, e dos adjuntos. O Flamengo vai receber um milhão de euros por causa da clausacensão de Jorge Jesus, mais de 200 e tal mil euros, porque os adjuntos também tinham contrato com o Flamengo. Portanto, é isso que o Benfica acertou hoje com o Flamengo, que iria pagar essa verba. Portanto, hoje está tudo esclarecido. Tudo, tudo esclarecido. É como é que poderia dizer. Dizer-se que quem avança com esta notícia é o Globo Esporte? Sim, deixa-me passar. Seja quem for. Portanto, estas informações podiam ser... Está tudo acertado. Para aquilo que o Correio da Manhã sabe, hoje ficou tudo acertado entre o Esporte, o Benfica e o Flamengo. Demorou tempo, é verdade, mas na última semana houve negociações, etc, etc. Só uma coisa. Relativamente ao Pedrinho, reforço do Benfica, consabidamente, li várias vezes em publicações, quer do Brasil, quer cá, que o Benfica estava em incumprimento. É mentira. Há, de resto, uma recente entrevista do empresário de Pedrinho, dizendo que o processo está a decorrer com toda a normalidade e dentro dos braços. Sim, é o que eu vi e li, ouvi e li o presidente do Pedrinho a dizer que estava a criar diversos problemas financeiros por o Benfica não ter cumprido em horas. Por não ter cumprido com o contrato. E o Benfica, a seguir, tentou renegociar as situações. Estender, estender, estender. Tentar renegociar. Agora, quando foi? Em junho, que era para quando ser pago, não cumpriu. Se depois tentou renegociar as coisas, já era outro problema. Aliás, havia jogadores que estavam a passar grandes problemas, porque estavam a contar com aquele dinheiro naquela altura e que não o tiveram. Praticamente todos os clubes da Europa estão a atrasar pagamento. Deixa-me só acrescentar que o Benfica... Isso é outro problema. Até o Sporting, por causa da pandemia. Não, é o caso. Eu não estou a dizer que é o caso. Deixa-me só acrescentar uma informação para quem está lá em casa. O Benfica diz que o Benfica não reuniu todos os documentos a horas para que fosse dentro do prazo que tinha sido cumprido. O Benfica, em princípio, o Jorge Jus vai ser apresentado na segunda-feira. Na segunda-feira. Portanto, é essa informação que eu tenho do Benfica. É evidente que se o Benfica vai apresentar o Jorge Jus na segunda-feira, a ligação do Flamengo acabou. 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 Tanto não vai lá. Como é que o Benfica pode... Não é mais do que isso. Não se pode apresentar um treinador. Não se pode apresentar um treinador. Com ligação a outro clube. Eu estou-te a dizer que, repito, as informações que eu tenho hoje, que são fesquinhas, ficou tudo resolvido com o Flamengo. Hoje demorou tempo. É verdade. Demorou tempo. Mas hoje ficou tudo resolvido. E o Benfica pagou ao Flamengo ou vai pagar ao Flamengo as condições de pagamento. Ou 1,2 ou 3 milhões de euros. Esses timings, se calhar, também têm a ver um bocadinho com a contratação do outro treinador. Não é que juntou. Foi agora, já chegaram ao acordo. Também vai assinar. E, se calhar, juntam, digamos, o pagamento nessa altura. Um é apresentado e o outro é apresentado aqui. Certamente tem a ver com isso. Está aí tão esclarecido. Mas eu não respondi àquilo. E vamos voltar ao tema. Temos que fazer este parênteses importante, porque estava a ser a notícia avançada pela imprensa brasileira. A talazia é que ninguém... Eu não estou nada preocupado. Eu estava preocupado era se o Jorge Luz viesse e o Porto não tivesse sido campeão. Portanto, não tem problema, Jorge Luz. Pode ter vindo de avião. Podia ter vindo de outro avião qualquer de carga ou coisa assim do jeito. Vem de um avião de luxo. Não é. Paga peso de ouro. E, portanto, o Porto vai campeão. Para isso, pouco importa. Nada de... O que importa é que aos portistas soube-lhes muito bem o título. De resto, tudo o resto não tem importância absolutamente nenhuma. As azias vão sendo curadas com a RENI ou outros medicamentos. Já dizia o engenheiro Fernando Santos, estás com azia com iscas. As iscas é bom para azia. Fernando, de alguma forma, esta chegada de Jorge Luz teve menos impacto no universo benfiquista em relação ao título do Porto? Ou seja... Teve injustamente. Injustamente. Mas, lá vê, depois de toda esta paragem, de todo o esforço que aquela gente, que era que era um justíssimo vencedor, nós andámos, sei lá, eram jornais, era tudo, era Benfica, 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 isto é verdade. Até, repare, ontem estava a ver uma coisa, e o Jorge, se calhar, também viu, até me mandaram isso, da conferência da imprensa, da divisão do jogo de Sérgio Conceição. Estavam num canal desportivo. Param a conferência, o Sérgio Conceição estava a falar, param a conferência para ir ver se os microfones estavam bons na sala de conferência, quando o Benfica ia fazer. Até nisso, até nisso, claramente, quiseram ocultar tudo o que o futebol do Porto fez. E eu não sou portugista, mas isto é um facto. Isto é um facto. Quantas vezes se falou do Porto campeão? O Benfica foi, cada vez que é campeão, o Mãe do Céu, isto é, é jornalismo, é capas, é, o Porto, foram eles, foram eles, por isso é que o Luís Gonçalves, é Luís Gonçalves, né, disse bem, isto soube que nem gingas, que nem gingas. E se eles, se fosse o meu Sporting na mesma situação, sabia que estão bem, por causa dos charlatões, os charlatões, né, quero ir, tal, tal, e eles devagarinho, devagarinho, calminhos, tranquilinhos, acabaram com eles. Ô Fernando, a CMTV, não estou a falar da CMTV, não estou a falar da CMTV. O Porto foi campeão, foi o programa da noite, mas ninguém está a falar nisso. Mas ninguém está a falar da CMTV. Mais cobertura. Ninguém está a falar da CMTV, e os outros sabem isso também. Mas o que é mais importante é que essa falta que tu estás a falar, de falta de notoriedade, e isso ainda não é por causa de se dar notoriedade ao campeão, é para se ofuscar o não ter ganho. Que isso é que é o importante, é não ter ganho. João, queres responder? Não, não é bem responder, é dar a minha opinião. E que estavas a sorrir perante a opinião do Fernando e do Jorge? Não, por esta razão. Primeiro, título do Futebol Clube do Porto. Já aqui é a terceira vez que dou os parabéns ao Futebol Clube do Porto pelo título. Portanto, nesse aspecto, ninguém pode dizer rigorosamente nada. Porto ganhou e mereceu ganhar. Ponto. O Benfica esteve no topo da agenda mediática, e não o Porto, que tinha ganho o título. Indiscutível. Agora, porquê é que o Benfica esteve no topo, ou está sempre no topo da agenda mediática? Exatamente, gosta-se ou não se gosta. O Benfica não é sempre o melhor, infelizmente para mim. Agora, há alguma coisa que é incomparavelmente o maior. E, portanto, é aquele que suscita mais atenção dos portugueses, e não apenas portugueses. Se calhar por isso é que o cada ano encara vir para Portugal e para o Benfica. É para o Benfica ser muito grande. É que cresce. E isto é que me parece extraordinariamente importante. Que um Futebol Clube do Porto, quando ganha, note-se, e bem, na maior parte das vezes, não estou a dizer que não, invariavelmente, no momento em que está a comemorar o título, uns segundos depois de eu ter conquistado, já estava lá no Benfica. Portanto, o Porto foi-se ajeito. Eu nunca vi o Benfica ganhar um campeonato e dizer olha a azia daqueles lá em cima, até porque uma tigia, que eu sou norte-anho. Olha, vai ao Marquês ver algumas coisas. Não é verdade. Olha, Renato Sances e outros a PIS e outros a fim. Não, Marquês. Aliás, o exemplo mais flagrante é este, salvo em confronto direto. E que me desminta quem quiser. Quando há um golo no Estádio da Luz, nunca ouvi os benficistas fazerem alusões ao Porto Não, metem só a Tourada. Não, não tem a Gabriel do lado. Metem a Tourada. Metem-me a Tourada. Sempre, sempre, sempre. É a Tourada. E chamaram-me Corjas. Olha, e chamaram-me Corjas. E chamaram-me Corjas. Os que eu estou a vos tento reconhecer. Os que eu estou a vos tento reconhecer. O Porto. O Porto foi sempre ajeito. O Presidente do Porto. O Presidente do Porto. É a Tourada. Lembras-se a Tourada? O Presidente do Porto. O Presidente do Porto. O Presidente do Porto tem o mesmo discurso que tinha há 40 anos. É igual. É sempre a falar no Benfica. Mas eu vi há dois anos um jogador que já disse aqui. É um dos dois melhores jogadores estrangeiros em Portugal. De nome Corona. A comemorar o título do Porto. Vejam isto. Um profissional de futebol. E a gritar SLB, SLB, SLB. Que é isto. Se não é por essa jeito que está algum jogador do Benfica, seria uma coisa dessas. Nunca. Nunca o jogador do Benfica faria isso. Nunca. O Benfica tem uma cultura diferente. Menta a música da Tourada. O Benfica tem uma cultura diferente. O Benfica ganha e não agrive. Apaga a luz. Não agrive os afastados. Não agrive. Está errado. Queres mais? Está errado. Há episódios que são ganhados. Eu indigno-me com isso. Não amantes pedras aos outros. Eu indigno-me. Pode cair em cima. Já te caiu em cima. Não, senhor Jorge Amaral, faz favor de ouvir aquilo que eu digo. Eu, esse episódio, esse episódio, eu como benficista disse que era um episódio que atentava contra os valores centenares do Benfica. Cada vez que se fala do Benfica, até parece que o Benfica nunca fala do Porto. Nunca ninguém fala do Porto. Não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. Quando ganha o título, não fala em Asia, não manda-me ir para o Norte ou para onde quer que seja. No meio dos dois. O Benfica é assumido. É diferente. Sabes o que é? Sabes o que é? Sabes, olha, nada mais vai ao encontro do que aquilo que Rui Gomes da Silva disse quando saiu. Que é as dores de crescimento, de grandeza. É a mania que são grandes, que ganham tudo e a todos. E depois, quando acontecem estas coisas, não é? Que as equipas estão com fair play, estão cheias de problemas de tudo o que é lado, chegam lá e ganham. E isso custa muito. Custa muito aceitar. Olha, espera aí. Só para responder. Benfica é o epicentro do futebol português. Por mérito próprio. Mas também porque os outros não conseguem. Olha como reage o Benfica aos títulos do Porto. Mas quem é que diz isso? Se as pessoas vão em casa, antigo diretor de direção, João Gabriel do futebol do Porto é um tributo. Isto é assim que o Benfica reage. Não é verdade. Isso são quase muito pontuais. Não, não, não. Foi isso que eu disse. Só estou a lembrar. Não foi isso que eu disse. Que a Ásia é dos dois lados. É dos dois. Desculpa lá. É diferente. É dos dois. Não é diferente. O Benfica, a Catinha, o Porto, tinha acabado de ganhar um título. E o diretor de comunicação do futebol do Porto, o Benfica, diz, Eu conheço essa entrevista. Dos árvores. Eu conheço essa entrevista. Mas eu não estou mamadão. Portanto, a Ásia é dos dois lados, pelo amor de Deus. Primeiro é preciso contextualizar. Agora, o que eu estou a dizer é que enquanto o Benfica, agora a falar não dos adeptos. Eu já disse nunca. Eu ouvi no Estado da Luz e peço que me desmintam. Ou há alguém que ligue para aqui, se está a ouvir, eu estou a dizer algum disparate. Não vou vir comemorar um golo do Benfica, gritando algo relativamente ao Porto. Estavas a falar um bocadinho do Corona, foi? Posso? Sim. Eu tenho o exemplo do Patá também. Quando o Benfica foi campeão, mandaram-me agora. Eu ainda me lembrava disso. O João Félix, em cima do coisa de tratar mal o foco do Porto. Em cima de quê? Em cima do autocarro. A tratar mal como? A tratar mal, vem. Como? Chega para cá. Então vai ver. Está aqui. Olha, mandaram-me o vídeo agora. Tenho aqui. Mostra o vídeo. Tenho aqui o vídeo. O João Félix, lá com o Instagram. O Instagram dele, ou que era aquilo, ou ofender as pessoas do Porto. Então não venho a dizer que estou aqui. Agora, para concluir. E aceito, naturalmente, a referência que o Altávio fez. É o melhor, melhor. Aceito a referência que o Jorge Amaral fez relativamente ao... Ou quando o Benfica desligou a iluminação. Não se faz. Atorado. Atorado. Essa é essa. Atenção. Agora, o que eu digo é que são situações absolutamente episódicas. No Futebol Clube do Porto, é uma constante. É uma constante. É isso que eu quero que se perceba. É uma constante. Qualquer coisa que aconteça, é para o Benfica. Recado para o Benfica. Piada para o Benfica. Não sei o quê para o Benfica. É tudo o Benfica. O Benfica é uma obsessão daquela gente. É uma obsessão. Não, Malheiro. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Título do Futebol Clube do Porto é um tributo dos árbitros. E depois acrescentou o João Gabriel. Em que ano foi isso, já agora? 2011, 2012. Acrescentou o João Gabriel. Por acaso? Classificação aldrabada. E não é que o João Gabriel teve razão? No meu verbo. Este foi um dos títulos que o Futebol Clube do Porto nunca deveria ter ganho, se não fosse um favor dos árbitros. Muito bem. Vamos meter-nos agora ao presente. O início, o início, a nível da arbitragem. Não, 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 não. Desculpa. Há títulos que o Porto ganhou que deve aos árbitros. E há títulos que o Porto ganhou que deve aos árbitros. E há títulos que o Porto ganhou que deve aos árbitros. E há títulos que o Porto ganhou que deve aos árbitros. Falaremos também, se quiserem, do passado para já. Vamos falar do presente. Pinto da Costa, numa entrevista também a um jornal, diz que Nakajima ficou paranoico. Nas últimas semanas, o presidente do Futebol Clube do Porto explicou a ausência do internacional japonês na sequência da pandemia de Covid-19. Confirmou que o jogador teve, e estou a citar, problemas psicológicos. A revelação foi feita numa entrevista ao jornal O Jogo. O líder portista acrescentou que esta reação se ficou também a dever ao facto de Nakajima ter entrado em pânico. Pinto da Costa sublinhou ainda assim que o extremo de 25 anos vai fazer parte do plantel para a nova época sobre os motivos desta decisão. O presidente dos Dragões disse, e estou novamente a citar, que não há pena de morte no Futebol Clube do Porto. Jorge, mas não haver pena nenhuma também é justo para o restante plantel? Não é justo para o restante plantel como. Nakajima vai integrar os trabalhos depois de se ter recusado a voltar aos trabalhos. Não foi sequer celebrar o título com os companheiros. Aquilo que foi depois da pandemia, não houve férias. Houve determinados clubes que deram férias aos seus jogadores, legitimamente, que têm os seus direitos de fazer a sua programação. Só que o Porto não deu férias. Toda a gente trabalhou em casa com as regras. Toda a gente terminou. Todos cumpriram. Após voltarem ao estádio, foi criado, digamos, um pacto entre os jogadores. Um pacto entre os jogadores. De que realmente era de união. Para ir para a frente. E há um que saiu. Há um que, por ser paranoico ou não, por ter problemas, seja culturais ou não, seja aquilo que for, foi entendido pelo grupo de trabalho, também pelo treinador e pelo grupo de trabalho, que não devia de integrar o grupo de trabalho. E teve a sua punição e ficou fora do grupo de trabalho. Mas é o grupo de trabalho. Não foi uma imposição do Sérgio Conceição. É o grupo de trabalho. E isto é que torna os grupos mais fortes. E a minha questão vai no sentido. Depois destes episódios, como é que vai ser recebido Nakajima na próxima época? Lógico que sim. Agora começa tudo de novo. Agora não estamos a... Quer dizer, os jogadores estiveram durante três meses a trabalhar, mais o trabalho de campo, com sacrifícios. Também tinham famílias. E o Nakajima estava em casa, tranquilo, a tomar conta dos seus direitos. Posso a ter, a tomar conta da mulher. Achou por bem. E se fazer. E depois vinha em condição física, diferente dos outros, o que é que vinha acrescentar? Ou o que é que poderia? Não estamos a responder a minha questão. A minha questão é se é justo para o plantel que integra o plantel na próxima época. Agora, na próxima é. Na próxima é. Eu tenho a minha opinião sobre o Nakajima. Eu acho que este jogador é um jogador que pode dar... Tem potencialidade. Agora, o problema é que há... Como é que era? Ajuda-me o nome do... O Carlos Pereira. O irmão do Carlos Pereira. O Arélio Pereira. O Arélio. O grande Arélio. O grande Arélio. Um abraço para ele. Um grande Arélio que dizia Os jogadores são todos iguais. O que difere é do pescoço para cima. Aqui é que diferem os jogadores. E aqui é que eles têm que ser diferentes. E eu acho que se o Nakajima entender tem que entender ou quer ser jogador de futebol profissional a um alto nível ou então, se é este nível, zero. Péssima contratação. Tem potencialidades. O que houve ali? A altura em que ele trouxe alguma coisa diferente ao jogo. Agora, quer ou não quer? Se quer ser profissional tem que ser a tempo inteiro e não se pode estar com estas paranoias aqui e acolá. Começa a época de novo como toda a gente toda a gente comete erros não temos erros podemos nos redimir e eu espero que ele se consiga redimir. Se for para manter o mesmo que o meio estão a treinar com a equipa B ou com a IC ou com a B. Estou a acrescentar isto e custou 12 milhões. A minha questão por aqui, Otavia, se não tivesse custado os tais 12 milhões por 50% o discurso de Pintacosta era este? Acho que já tinha o Nakajima já não estava no Porto há não sei quanto tempo. Tinha sido logo despedido quando fez a... Tinha sido logo despedido quando andou em confusões mas como é um ativo que custou 12 milhões 50% do Porto não se pode se pode pegar neste jogador e despachá-lo não pode. O Porto já tem tem problemas financeiros toda a gente tem e eu não acho não creio que seja um erro não creio que seja um erro integrar o Nakajima na próxima temporada acho que não é não é um erro não é é um jogador que custou 12 milhões estou de acordo com o Jorge é um jogador que tem potencialidades para jogar no Futebol Clube do Porto agora ao fim de um ano do Futebol Clube do Porto já está a assimilar o que é a cultura do Futebol Clube do Porto que não se coaduna com alguma das atitudes que ele teve esta época e se o Sérgio Conceição lá estiver não quer dizer que o Sérgio Conceição vá seguir a ordem do Pinto da Costa põe lá o Nakajima a jogar que o precisamos vender não acredito nisso mas acho que o Sérgio Conceição é bem capaz de moldar o Nakajima a jogador do Futebol Clube do Porto acho que isso pode acontecer mas por outro lado também tenho quase a certeza que se não custasse 12 milhões já não estava no comportamento